a família fazer que é uma coisa de batata vamos ver ó vamos ver como é que vai ser né já tem uns três meses que eu plantei tá sem folhas por cima porque a criação entrou aqui acabou todos nós folhas né vamos ver se vai dar alguma coisa né aparentemente vai ter uma coisinha a patroa tá aqui arrancando a vez consegue tirar aí para mim para tomar um café da manhã e olha aqui a tia uma ela tá jogando fora e aparentemente tá querendo apurecer ó ó ver como é que vai ser as outras ó esse que tinha arrancado já esse dia que eu vim olhar aqui e aí tá bom ver se eu vou achar agora só puxar a terra um puxa pra cá assim ó sentindo pra cá como tivesse cavando de novo aí vai olhinho ó saiu um ali eu vou ver se tá boa é essa aqui tá rachando ó tá já tá não já passando o ponto de eu vou colher já vai sair mais outra a força ó tá pequenininha lembrando que esse pontinho aqui tá sendo na seca né foi feito na seca então foi molhado essa batata aqui para gente ter uma batatinha né aqui tem outra agora mais uma e tem uma grande ali ó olha então naquela já tá brotando ó e essa são doação aqui dentro ela rachou ó e não sei o motivo né mas tá querendo brotar de novo ó mas rapa panela tá indo mais aqui depois a gente vai dar uma coisinha e aí 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 Ó, ó, ó Ó Essa graúda E aí Que maravilha Fizemos uma pequena colheita aqui Não foi o que eu esperava Eu achava que ia dar mais, né Mas Mas tá meio seca, molhando às vezes também Mas já tá no ponto de colheita Ela já tá perdendo, tá vendo? Não sei nem como é que tá por dentro, né? Se ela vai tá boa por dentro Mas tá aí, ó, tem umas grandes, tá vendo? Umas boas, umas pequenas Mais ou menos um metro, né? De comprimento Gostaram do vídeo? Deixa um like Se inscreva Nos ajuda aí Um abraço e até o próximo Tchau Tchau Tchau